Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Vaguinho Animal. Boa tarde galera sertaneja, sejam todos muito bem-vindos porque começa a partir de agora diretamente aqui ó, da Arena de Valentim Gentil, o programa Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Mas vamos conferir do melhor, da grande semifinal e final do rodeio de Miração, Circuito Roseta, Rodeio em Touros e Cavalos. Aqui no SBT, na nossa frente é só você, em nome da Equilíbrio Pet, a melhor loja pet de Berigui em toda a região e top eventos. A melhor empresa em decorações de camarões de rodeios, casamentos e muito mais. porque a partir de agora galera, mete o pé na porteira. E vai ter claro, mais um lindo episódio, como que está ficando o Salão da Sandra, do Barril da Mandarina e Araçatuba é o sonho animal. E você é nosso convidado, mais do que especial. Bom galera, estamos aqui diretamente de Paranapuã, uma das grandes festas do Pão de Boiadeiro de todo o noroeste do estado de São Paulo. E festa grande tem que trazer locutor grande, locutor famoso, né? Que tem mata no peito, entendeu? Um dos mais técnicos do Brasil e do mundo. Ele, criador de gato do Senepal, que venceu no rodeio. Hoje é uma história que vai ficar por toda a vida o nome dessa fera aqui, Almir Câmara. Rodeio grande tem que trazer narrador de ponta. E mais uma vez, não é só pra mim, não é só pros nossos telespectadores. O povo vai estar na arquibancada ouvindo a sua narração, que é diferenciado, a gente sabe disso. Ô, Vaguinho, primeiro, obrigado aí. A satisfação é nossa de estar numa festa como essa. Eu já vim aqui bastante vezes. Aí depois a gente ficou, acho que uns três anos sem voltar, sem vir pra cá, devido à agenda e outras coisas mais, outros compromissos. E esse ano comemorando 30 anos desse rodeio tão importante no Brasil, que é Paranapuã, que faz um rodeio de touro e de cavalo, com excelentes tropas, excelentes tropeiros de boi, excelentes campeões de rodeio. Então é uma junção de vários talentos pra que a festa fique cada vez mais bonita pra comemorar 30 anos. Então, obrigado, Paranapuã, por mais esse ano aqui, sem dúvida nenhuma. E a gente faz questão de entrar ali firme e matar no peito mesmo e jogar a emoção no colo do povo. Hoje o tenor das areiras, o homem que é o trovão aqui dentro, o filho e o Luciano de Oliveira, vai abrir o rodeio, 30 anos de Paranapuã. Fico feliz que você volte a narrar os rodeios, como grande empresário que você é hoje. Mas os fãs da arquibancada já davam saudade da sua voz. Você mandou as melhores vozes em hoje, comunicação de arenas do Brasil. Vaguinho, parabéns primeiro você por sustentar esse programa maravilhoso por 15 anos. Esse ano comemora-se 15 anos de Vaguinha Animal. O programa do SBT, esse programa sensacional, que valoriza o nosso esporte, que valoriza o nosso rodeio. E graças a Deus, Vaguinho, estamos aí começando a primeira festa desse ano de 2018. Haja visto que esse ano eu vou pegar firme no microfone, como eu disse, pra você conversando, né, vamos pegar firme. Algumas festas que eu passei o ano passado, que realmente compensam voltar, nós iremos voltar com o prazo de alimentação e com outros produtos que nós temos. Mas esse ano eu vou dar uma focada legal no microfone. Graças ao meu bom Deus, eu abri a agenda e muitas festas já entraram em contato, já acertei muitos rodeios que até então fazia, às vezes, até 5, 6 anos que eu não ia, né, outros que eu não pude ir devido aos compromissos com as prazas de alimentação. Mas assim, eu quero agradecer a Deus pela experiência que eu tive, que tenho, né, nessa parte empresarial, né, das prazas de alimentação. Mas agradeço a Deus pelo dom maravilhoso que Ele me deu de narrar o rodeio. E aqui eu tô pra narrar o rodeio. A primeira parte do nosso super rodeio vai começar a partir de agora. Vaguinha Animal, 8 segundos é o limite. 15 anos. Vamo comigo nessa, rapaziada. E aqui é o seu loutor. É o menino de camisa, o setor é que me manda. Marinha, o tomo vai dar dinheiro do pobre mil. Aqui mostra que lida, essa é a nossa oportunidade. Alô, galera do SBT ligada aqui no Vaguinho Animal. Aqui quem fala é o locutor Almir Cambra. Aqui quem fala é o Luciano de Oliveira, o locutor de rodeios. Vem comigo para as emoções dos 30 anos do rodeio de Paranapuã. Vaguinha Animal, 8 segundos é o limite. Aqui no SBT. Primeiramente quero começar te parabenizando pelo nível do rodeio que você tá trazendo para Paranapuã. Não só de animais, mas principalmente os maiores competidores do Brasil hoje fazer parte desse rodeio e da família também Roseta. Com certeza quero agradecer a comissão que mais um ano acreditou no nosso trabalho. Agradecer a vocês também, da Vaguinha, que sempre acompanhando aí os grandes rodeios. E para nós dar felicidade de fazer parte da história dos 30 anos do rodeio de Paranapuã. Estamos aqui desde 2010, é uma bagagem de 8 anos já. Estou feliz, cara. Estou feliz demais. Estamos aí, cara. Hoje é a segunda noite do rodeio, é a grande final e espero que a gente tá boa. Um dos melhores e maiores tropeiros hoje no Brasil, que mais investe em genética, mais investe em animais, Dárcio Miranda. A gente sabe que você tem investido em animais em rodeio. É mais do que uma paixão, Dárcio? Rodeio, pra você? É, na realidade eu queria agradecer a todos aí pela... Eu tô demonstrando o meu trabalho, na realidade, né? E vendo que o rodeio tá crescendo com isso. Eu cheguei, fiquei 14 anos fora, mas agora retornando, retornando em alta qualidade. É, na realidade é realmente o hobby. A gente tem que fazer de ser hobby virar um negócio, né? Porque tem despesa, tem tudo pra manter o boi desse. Eu quero começar te dando os parabéns pelo seguinte, não só pelo rodeio, mas 90% hoje de todas as comissões do Brasil se preocupam com o show. Grandes shows onde leva todo o dinheiro do rodeio. Vocês fizeram o contrário, trouxeram os melhores competidores, os melhores animais e valorizaram a premiação. E tá aí, ó, casa lotada. Então parabéns pra você e também toda a comissão. E também falar que o povo de Paranapuã prestigia o rodeio em primeiro lugar. Se fosse pra gente contratar um show grande, a gente não faria um rodeio de qualidade igual você viu hoje. Um grande rodeio, boiadas muito boas, tropas muito boas. E eu só tenho que agradecer. Graças a Deus e muito obrigado pela presença de vocês, Wagner. Quem tá assistindo de Camarote e Vaguinho, irmão, é a família Botini, o grupo Botini. Você da sua casa, você do comércio, sabe aqueles extratores de suco de laranja de maracujá? Você quer aquele moedor de café, ralador de queijo, ralador de milho, garapeira pra fazer uma garapa no fundo da sua casa junto com a família? Máquina de Macarrão, lançamento 2019 da Botini. Procure no site da Botini.com.br, no Facebook da Botini. E veja o maior portfólio do Brasil e da América do Sul. É a família Botini, suas caras, suas maiores. Tá lá o Fernando, Ana Carolina, o prefeitão Victor Botini e toda a família Botini. Vamos embora para um rápido intervalo. A pé é o acabado, a gente volta aqui no SBT. É, já já com o programa mais anime do Brasil. Alô galera, aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. A gente também tá aqui com o nosso parceiro Vaguinho Animal, oito segundos. É o limite, gente. Alô galera, aqui é a Mayara. Aqui é a Maraísa. A gente tá aqui com o Vaguinho Animal, oito segundos é o limite. É isso aí. Alô galera, eu sou o Zé Neto. Eu sou o Cristiano. E nós também estamos aqui no programa do Vaguinho, o animal. Tamo junto. Vaguinho Animal. A Botini está desde 1956 fazendo história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Mantendo sempre o foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Conheça nossos produtos em grupobotini.com.br. Botini, mudando sua vida para melhor. Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar. Sala para eventos corporativos e sociais. E um bufê de café da manhã que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel. Avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba. Hospede-se conosco. Vaguinho Animal Oh, mundão velho sem porteiro. Um abraço a toda mulher, aquelas que são casadas e também para solteiras. Obrigado pelo carinho aqui com o Vaguinho Animal 8, segundo o Zé Limite. Mandar um grande abraço ao nosso grande patrocinador, o grande presidente Ademir do grupo da família Atadizio. A Atadizio, há mais de 20 anos, gente, vende, comercializa e entrega o melhor óleo diesel do planeta. Respeitando o meio ambiente. Estala o tanque aí na sua área rural, no comércio na cidade, pequenas, médias e grandes empresas, usinas de álcool e açúcar. Procure pelos vendedores do grupo Atadizio. O presidente Ademir é um dos melhores empresários do Brasil e do mundo no setor. Fale lá que está ele, a patroizinha da Netina Laura, Netinho Davi e Matheus. Veja aqui agora porque que Atadizio é a number one do mercado. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Atadizio conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Atadizio, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Atadizio vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Atadizio, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Mandar um grande abraço a toda a família do empresário Marcolino Home Center. Gente, tem cada móvel lá, tem jogo de sofás, camas de casal, cada guarda-roupa, tem cada aparador, mais coisas maravilhosas, painéis de parede. Você não tem noção do que é o Marcolino Home Center hoje, Ibirigui, para todo o nosso Brasil. Então, você que está nos assistindo agora da região de São José do Rio Preto, Araçatuba e presidente prudente, cidade vizinha de Ibirigui, faça uma visita ao Marcolino Home Center. Fala o que precisa do Marcolino e toda a família, porque sua casa vai ficar diferenciada em Marcolino Home Center. Fala o que precisa do Marcolino Home Center. Fala o que precisa do Marcolino Home Center. Decativo da Xalão, Romário Faustino não deu pra ele. Daí porque foi o último touro a ser escolhido. É uma pedreira do planteiro da Xalão, do Julinho Bonetti de Água Boa no Mato Grosso. Ele à frente pula prancheado, aí é complicado o madeiro, parabéns ao curral da Xalão. É boiada da DTR. Ele usa o colete protegendo os torques e a coluna vertebral. O capacete protege o grano maxilar. Na final! Na final, no magoado, rodou pra trás. Leva o legal na contra, na contra! Ai, ai, ai! Ele é o mais experiente do campeonato. Pegou um ótimo touro. Pode ser, é montado da noite. Pra cima dele, Ailton! O tempo do clock, o tempo do clock vai passando. O tempo do clock vai passando. Bandeira vermelha na pista. Henrique, bandeira vermelha. Passou o clock e comenta. Bandeira vermelha, automaticamente, ele é eliminado no preto. Por quê? No entendimento de juízes, ele tinha condições de sofrer o autor. Entrou no relógio 30 segundos. A partir desse momento, pode acontecer tudo e ele tem que soltar o mal. Final do rodeio. Simbora o Matheus, simbora o Matheus! Ai, ai, ai! Abriu, 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 abriu! Vai pra boa! Vem de contra! Para o boi! Vem a doa! Vai, aah! Foi a pena doa! Ele sabe do compromisso. Vem na disputa final. Nota cama do Paulo Emílio. Na final do rodeio de Biasol. Abriu, abriu! Nota cama Toro Duro. Leva legal. Vai trancheando. Pra cima dele, que máquina. Foi tudo embora. Abriu, abriu, pressiona, largada É máquina, foi tudo embora pra ele É o punho de aço do Paulo Anilho Vai embora então na final, a Estão Louvor do Grupo Fira Abriu, abriu, abriu Foi tudo embora, foi tudo embora, foi tudo embora O título vai embora, Henrique Mora Ele tá no bloco, abriu, no Bogotá, Luizão Piazú Jogou na plana, aproveita o touro na final, na final Olha lá, vai assumir a liderança, vai parar o touro Vai passar ele Ele vai no touro, Porto Belo, o grupo Pena e o Kiko manda a boiada O tricampeão de GCI, tricampeão de Contaporã Atual campeão de Mirasol O Sinopto Zunkato, Portão da Redeção É o Praise, abriu, 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 levou Vai embora, patinou, jogou na tua mão Aproveita, colado, é estilo depois, aplaudiu, é para no touro Na final, pula, pô Vai no touro estrangeiro do Famiano Maciel E fosta final, abriu, levou, jogou na mão Aproveita, colado, colado, colado na máquina Ora lá, quer ganhar o título Sentado, achou o eixo da montaria Pula, pula Goiabando linhada Abriu na final, Gabriel Henrique, Gabriel Henrique no All Star No All Star do Famiano na final Jogou na mão, colado, olha como é que ele vai Olha como é que ele ajeita Dobrou, 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 Paulo Ninguém quer cair de nada A partir de agora vale o título Todo mundo vai prestigiar a final Vem embora, vem embora O Silmar vai pra você, olha lá, explodiu no quinto andar Vem embora, vem embora Rodóvia, rodou no final No canário Na mão dele, na mão dele, na mão dele Colocou A boca seca, a salivação diminui Vai com tudo, Pablo Rodrigues Rodista de virar sol, do poder antes Vem na disputa final Cola, 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 cola Na mão dele, na mão dele, na mão dele Vai parar, vai parar Vamos lá, o menino tá aqui Vamos lá, ele brinca demais Pula fora Final do poder O público aplaude O público vai o delírio Pablo Rodrigues de virar sol, pode aplaudir aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aço também para animais, touros, cavalos, carneiros e muito mais. Para o empresário Longuin. Aí na Faz Forte de Belac para todo o nosso presionado da Patroa Série, as filhas do Genros. Todo mundo, família, grupo é Faz Forte. Nessa, a gente confia. Bom pessoal, aqui é o Jorge. Fala pessoal, aqui é o Matheus. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Vaguinho Animal. Eu sou o Bruno. Eu sou o Bruno. A gente também está aqui no programa Vaguinho é Animal. Oito segundos é o limite. Galerinha boa, aqui é o Wesley Saparão. Estou aqui com o meu amigo Vaguinho Animal. Oito segundos é o limite. Vaguinho Animal. Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica. Uma empresa especializada em gestão inteligente de energia. Desenvolve estratégias e soluções tecnológicas personalizadas para sua residência ou empresa, garantindo economia de até 95% na conta de energia elétrica. Através da instalação de um sistema fotovoltaico, é possível transformar a energia do sol em eletricidade. Um retorno de investimento garantido e sustentável. Polo, engenharia elétrica e fotovoltaica. Visite o site. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Blues. Ultimate Fighter Blues. O novo lançamento Sumetown. O quadro que surpreendeu famílias do nosso interior está de volta. Sonho Animal. Nova temporada. A sua casa do jeito que sempre sonhou. Responda nos endereços abaixo. Qual é o cômodo que você quer reformar? E boa sorte. Sonho Animal. Oferecimento. TECOL. Construindo o seu sonho. E supermercados Rondon. Qualidade e preço bom. Como presente alguém tão especial? As mães fazem a nossa vida mais feliz. Hum, acho que eu vou aproveitar as ofertas do Rondon e fazer um almoço bem especial para minha mãe. Creme de leite cativa, R$ 1,69. Leite condensado Piracanchuba, R$ 2,79. Molho Salsarete, R$ 1,18. Kit Elceve, no Clube Tudo de Bom, R$ 17,98. Fraldinha especial, R$ 13,98. Ponto de peito sem osso, R$ 12,98. O melhor presente é ser presente. Né, mãe? Mãe é tudo de bom. Vaguinho. Estamos de volta com Jesus Cristo batendo na sua porta. Se bater, abra, viu? Seja problema financeiro, na área da saúde, sentimental. Seja qual for o problema da sua vida, ajoelhe-se. Peça ao Senhor Jesus que Ele vai até o Pai. Chegando lá, tudo se resolve. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência aqui conosco no programa Vaguinho. Amém! Oito segundos é o limite. E agora, uma das maiores construtoras do nosso país, que é a TECOL, gente. Que abraçou o sonho animal com todo amor e carinho. Abraça o seu Aurélio, ao seu Waldir, ao Júnior Engenheiro e todos os funcionários da TECOL, gente. Que tem realizado o sonho animal de muitas famílias. E é claro, não poderia deixar de fora a Sandra. A TECOL está surpreendendo mais uma vez. A TECOL que tem qualidade, tem garantia do serviço. Quer comprar um imóvel? Condomínio? Olhe com a TECOL, construtora, gente. Aproveitar e mandar um grande abraço. Supermercados rondam três lojas. Jussara, Cobrak e Ipanema. E agora, vem a quarta loja do Barril do Mandarino. E, é claro, empresário Franz da Polo, Engenharia Elétrica e Energia Fotovoltaica. Quer diminuir em até 95% da conta da sua energia? É isso mesmo, da sua empresa, da sua escritória, da sua residência? Pare com o grande empresário Franz. Aí na rua do Fico, na Polo, Engenharia Elétrica e Energia Fotovoltaica. Então vamos ver. Eu estou curioso em você também, é claro. Vamos ver como é que está ficando o sonho animal da Sandra. Só aqui, oito segundos. É o limite. Sonho Animal. Oferecimento. Polo, Engenharia Elétrica e Fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo o seu sonho. E supermercados Rondon. Qualidade e preço bom. A cabeleireira Sandra, moradora do bairro Hinto da Mandarina, de Araçatuba, é uma batalhadora. Sexta contemplada desta segunda temporada do sonho animal, ela vive aproximadamente com um salário mínimo por mês. A renda vem do salão, que ela tem em casa, e que vai ser ampliado com a obra que a TECOL está fazendo em um dos cômodos do imóvel. Enquanto o pessoal da TECOL trabalha sem parar para cumprir o prazo de entrega da obra e deixar a sala perfeita para que o salão seja ampliado, a Sandra faz questão de mandar um recado para a gente. Oi, Vaguinho. Tudo bem? Depois que você veio aqui a TECOL, minhas clientelas aumentaram. Eu agradeço muito pela reforma que está acontecendo aqui na minha casa. E tudo. Está todo mundo feliz. Olha, está todo mundo no bairro falando. E o dia que for o dia da entrega, diz que vai vir todo mundo aqui para poder agradecer. por ter acontecido isso, porque isso não é para mim, isso é para minhas clientes. Eu estou atendendo assim, eu atendo aqui no corredor, por estar com a obra aqui, né? E estou indo na casa delas também atender, porque elas não querem ficar sem arrumar o cabelo. Tem que ficar bonita. A verdade é que nós, do SBT e também da TECOL Engenharia, é que temos que agradecer a este lindo ser humano por permitir que façamos parte da sua história. Muito obrigado, Sandra. Obrigado. Sonho Animal Oferecimento Polo Engenharia Elétrica e Fotovoltaica, gerando economia TECOL, construindo seu sonho E supermercados Rondon Qualidade e preço bom Uma salva de palmas a TECOL, construtora. Parabéns, TECOL. Está ficando bonito demais, já estou curioso, hein? Quero mandar abraço também a toda a família da Sul Metal Fivelas. Mais do que uma fivela, é uma joia. Um abraço a Presidente Dóris, ao Rogério Sofira e a todos os funcionários da Sul Metal Fivelas. Não aceite imitações. Fivelas somente original. Fivelas é Sul Metal. Atendendo os maiores artistas do Brasil, maiores competidores do Brasil, competidores da própria Estambulhos, maiores circuitos do Brasil, os maiores cantores, locutores. Todo mundo usa a Fivelas Sul Metal. Não aceite imitações. Fivelas somente original. Fivelas é Sul Metal de Pirapazinho, São Paulo, para todo o nosso Brasil. O tempo da gente é curto, mas nada vai nos impedir de deixar a mensagem a todas as mamães do Brasil. Em especial, uma mulher mais do que especial. A minha mamãe Glória. Esposa, mãe, avó, uma mulher batalhadora, uma mulher que até hoje luta, que trabalha, que traz junto com o meu pai Geraldo sustento para a família, que ajuda os netinhos, as netinhas. Está sempre comprando presente. A senhora, mãe, é nosso orgulho pela pessoa que a senhora é. Uma cristã, uma mulher de Deus, uma obreira da casa do Senhor. Que Deus continue abençoando muito a senhora, viu, mãe? A senhora é o esteio da nossa casa, esteio do pai. É aquela mãe que a gente vai esquecer de todos os dias, quando a gente pode dar um beijo na nossa mãe, tomar aquele cafezinho gostoso, comer o bolinho de chuva, né, mãe? Macarronada da mamãe todos os domingos. Me emociona muito falar da senhora, mãe, porque a senhora é um exemplo de mãe. 56 anos de casados, ao lado do nosso pai Geraldo. Obrigado, mãe. E obrigado a Deus por nos dar uma mãe tão maravilhosa como é a senhora. Beijo, te amo, minha mãe. Como a mamãe Pâmela, a mamãe da Ioli, que eu amo demais também. Minha irmã Valéria, minha irmã Priscila, minha cunhada Karina. Todas as mamães do Brasil, a mãe do Bino. Aê, Bino, sua mamãe, Bino. A mãe do Paulinho DJ, a mãe do Marcelo Teixeira, todas as mamães do Brasil. Sinta-se aqui homenageadas. Deus abençoe, muita saúde, paz e alegria e muita vida a todas as mamães do Brasil. E você que não deu beijo na sua mãe, não falou ainda pra sua mãe ainda hoje. Mãe, eu te amo. Aproveita a oportunidade e fala, mãe, eu amo a senhora. Feliz Dia das Mães. Vaguinho Animal. Oito segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo, filtros e lubrificantes.